Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos novamente no meu canal e hoje uma notícia bem legal para vocês. Então finalmente, no dia 15, hoje já passou aí, foi segunda-feira passada, foi anunciado que definitivamente o WhatsApp vai permitir o envio e o recebimento de dinheiro na sua conta pelo WhatsApp. Isso aí, exatamente. Então foi agora aí, o Brasil é o primeiro país que vai começar já a utilizar essa função, essa praticidade, vamos dizer assim. Então vai ficar muito legal, você vai poder pagar suas contas, enviar dinheiro para amigo, receber pagamentos e tudo mais. Bom, vou colocar aqui na tela para vocês um pouco dos noticiários que estão saindo nas redes sociais sobre essa nova função. Então aqui vamos ler junto como que vai funcionar, beleza? Vou colocar aqui na tela para vocês. Então pessoal, olha só. Vamos lá, vamos ler aqui. O WhatsApp anunciou então na segunda-feira, 15 de junho de 2020, que vai permitir o envio e o recebimento de dinheiro pelo aplicativo. Usando cartões cadastrados, o Brasil será o primeiro país autorizado a testar a funcionalidade, que deve chegar nas próximas semanas. Exatamente. Então está chegando, está até breve aí, nas novas, provavelmente as novas atualizações aí, tem que ficar ligado aí, sempre manter atualizado o WhatsApp, porque está pintando aí a novidade, hein? A novidade também vai permitir que contas do WhatsApp Business usado por empresas recebam pagamentos por produtos e serviços. A transação será realizada dentro de uma função nomeada Facebook Pay. Então como que vai funcionar? Olha aí, essa parte é muito interessante pessoal, essa parte aqui é legal. Vamos lá. Então aqui, olha só. Vamos lá. Como vai funcionar? Para o usuário que possa enviar e receber dinheiro pelo WhatsApp, será preciso cadastrar um cartão na função Facebook Pay. Veja como que vai funcionar, tá? Haverá uma função aqui, ó. Haverá uma função no mesmo menu de envio de imagens. Então olha só, legal. Daqui a pouco eu vou mostrar a imagem, então, de como que vai fazer isso aí. Como é que vai mais ou menos que ficaria. Então lá no menu enviar imagens ali, quando você clica para conversar com uma pessoa e você vai enviar uma imagem, vai ter lá, então, uma opção pagamento. Quando o usuário clicar nela, o aplicativo vai pedir um valor para direcionar para a criação de uma conta. E será preciso aceitar os termos, né? Normal, como mais ou menos quando você instala um aplicativo, você tem que aceitar os termos da plataforma lá, criar uma senha numeral de seis dígitos. Depois o usuário vai precisar incluir nome CPF e um cartão emitido por um dos bancos participantes. Já vamos ver quem são os bancos participantes, tá? Será preciso verificar o cartão junto ao banco, normal, né? Recebendo um código de SMS ou por e-mail o aplicativo do banco, que vai autorizar. E olha só, isso aqui também é muito interessante, pessoal. No futuro, os mesmos dados de cartão poderão ser utilizados em toda a família do aplicativo da empresa, né? Que são o quê? Facebook e Instagram, né? Que são da mesma família e do mesmo proprietário. A função para pagamento deve se expandir para outros apps. Então, aqui que é uma outra parte também interessante. Inicialmente, será possível usar cartões de débito ou que tem função débito ou de crédito. Visa e Master dos bancos Nubank. Se crede e bancos do Brasil. A transferência vai ser imediata pelo Cielo e será sem taxa para o usuário. Segundo o WhatsApp, o modelo, no entanto, é aberto e está disponível para receber outros parceiros. Então, outros bancos, cooperativas aí, pessoal, fiquem antenados. Então, pessoal, olha só. Como eu comentei, então, né? Está aberto, então, outros bancos e cooperativas, que também tem bastante cooperativas. Então, tem que ficar antenado aí para já fiquem espertos aí para já estar atualizados nessa função nova aí que o WhatsApp está lançando, né? Que já lançou, no caso, né? Já está aí. Em breve, nas novas atualizações, já está chegando. Então, vai já estar permitido o envio e recebimento de dinheiro. Vai ficar bem legal, né? Então, vou passar aqui para vocês uma imagem, colocar uma imagem aqui, mais ou menos de como que vai funcionar, né? Então, aqui tem uma imagem ao lado. Você vai ver que tem a opção de pagamento ali, né? Junto à questão quando você vai clicar para receber imagens e enviar imagens. Vai ter a opção de pagamentos. Igual, mais ou menos, como está aí na imagem. E também, olha só, outra imagem que mostra, mais ou menos, você está enviando dinheiro e recebendo, como que, mais ou menos, ficaria, né? Aí, agora, a gente pode, mais ou menos, ter uma ideia vendo uma imagem. Tá? Então, vamos aguardar agora, então, essas novas, nessa nova função chegar. E para isso, eu deixo essa dica, né? Mantenha o teu WhatsApp atualizado. Então, vai na Play Store, sempre atualize ele lá. Mantenha o teu aplicativo atualizado para você receber já, assim, em primeira mão, assim que sair, chegar para ti, você já está começando a utilizar. Beleza? E eu vou estar mantendo todos vocês informados, assim que eu também atualizar e já receber, na hora eu vou estar fazendo um vídeo mostrando como que funciona e tudo mais sobre. Então, se você já viu esse vídeo e gostou, e ainda não é inscrito no canal, já se inscreve aqui no canal. Clique aqui no botãozinho embaixo, em se inscrever, para acompanhar as novidades desse canal aqui, e ver as novidades que sempre estão chegando aí. Beleza, pessoal? Então, eu aguardo você no próximo vídeo e até mais. Tchau!